Música Nolo Campeonato Estadual de Bandas e Fanfarras do Estado de Santa Catarina Realização Abafavi, Associação de Bandas e Fanfarras do Vale do Itajaí Prefeitura Municipal de Xirete, 50 anos Apoio Samai Jaraguá do Sul Música 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 Parabéns a todos Música Música Com vocês, para a sua apresentação, julgamento do grupo de intercussão ItaNus de Itapeba Música 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 Ação! Aplausos! 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 Vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é isso?